Música Enche-se o ambiente Enche-se o lugar Música Te damos liberdade Que caia ao teu Espírito Música Música Enche-se o ambiente Enche-se o lugar Música Te damos liberdade Que caia ao teu Espírito Vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir O descrito em Joel Amigo a nós Amigo a nós Vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir O descrito em Joel A viva a noite Sim, venha viva Vem cumprir Traz vida O que estava morto Senhor Enche-se o lugar 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 Vem cumprir Vem fazer E o que nenhum homem fez Vem fazer O que nenhum homem fez Vem cumprir O descrito em Joel A viva a luz A viva a luz Vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir o destito bem Joel Aviva aos, aviva aos em fazer O que nem o homem fez em fazer O que a história nunca viu Vem cumprir o destito bem Joel Aviva aos, aviva aos em fazer O que nem o homem fez em fazer Porque a história nunca viu, vem por mim Tudo escrito vem, João, é A viva a voz, a viva no Senhor Vem, 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 vem A viva no Senhor Sim, Deus, sim Que seja hoje, que seja agora Vem, derrama o Teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem, derrama o Teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem, derrama o Teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem, derrama o Teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem, derrama o Teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem, derrama o Teu Espírito Seja hoje, seja hoje Seja hoje A terra clama A terra chama, chama, chama Mais uma vez Queremos ver o céu descer A terra clama A terra chama, chama, chama Mais uma vez Queremos ver o céu descer A terra clama A terra chama, chama, chama Mais uma vez Queremos ver o céu descer Que seja hoje Que seja agora Vem derramar o teu Espírito Que seja hoje Que seja agora Vem derramar o teu Espírito Que seja hoje Que seja hoje Que seja hoje Que seja agora Vem derramar o teu Espírito Que seja hoje Vem derramar o teu Espírito Que seja hoje Que seja agora Vem derramar o teu Espírito Seja hoje e seja agora Vem derramar o Teu Espírito Seja hoje e seja hoje